Vem a bola para o Fábio Santos, cruzamento, olha o Emerson, corta a luz, sobrou, Paulinho, Willian, a chance! Boa no Corinthians! É dele, é de Willian, 31 no segundo tempo, 1 para o Corinthians, 0 para o Internacional! Abriu o sorriso do torcedor corintiano para soltar o grito no Pacaembu, num grande jogo, numa batalha de gigantes do futebol brasileiro, o Willian faz um belo gol! Emerson deu corta a luz, o Paulinho ajeitou e o Willian bateu forte, soltou a bomba no canto, não deu para o Muriel! O Corinthians abre o placar, está na frente e vai seguindo a sua trajetória vitoriosa neste campeonato brasileiro! É um jogo que você não pode errar e a defesa do Inter errou, primeiro com o Ney, a jogada saiu em cima dele, mais uma vez, dois em cima dele, ele não conseguiu fazer a marcação, Paulinho apareceu sem marcação na área e ainda mais sem marcação o Willian, chute seco, cruzado, inapelável para o Muriel, jogo de muita marcação, quando a marcação não encaixa, quando a marcação não erra, quando a marcação erra, é fatal, gol do Corinthians!